Hello people, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e eu quero fazer, começar a fazer um de queridinhos com vocês. Produtos de beleza, cremes, perfumes, etc. E eu quero fazer uma sequência agora. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre cuidados da pele. Sim, eu vou mostrar pra vocês. É... Uns dois ou três produtinhos que eu gosto de cuidado de pele, que eu sei que vocês vão adorar. Vou começar pelas duas máscaras de rosto que eu adoro usar. Que é o... Esse da L'Oreal Paris, que é uma máscara de argila. Que eu acho que... Nossa, ele é muito bom. Ele é argila pura. Então, esse aqui são três argilas, mas carvão mineral. Ele ilumina a pele, elimina as impurezas e uniformiza. É... É da L'Oreal, então é bem fácil de achar aqui no Brasil. E... Aquelas máscaras, você deixa uns 15 minutos no rosto até secar e... E dá muito efeito. E a outra... A outra máscara que eu quero mostrar pra vocês é uma máscara amarela. Também acredito que seja de... É... De argila. Que é essa da Sephora. Que ele... É... É um tipo de argila, né? É esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse, na verdade, eu comprei fora. Só que acredito que aqui no Brasil tenha. Mas ele é o mesmo estilo da L'Oreal. Que você passa, deixa uns 15 minutos ou então até secar. E lava o rosto como normalmente deve lavar, né? É... E a próxima... É... Cuidado que eu tenho usado bastante é o... Protetor solar da Neutrodina. Eu uso o fator 30. Eu uso esse pro rosto porque é o que eu uso mais. É... O fator 30. E eu acho esse aqui, ele bem sequinho. Então... É... Eu tenho gostado bastante porque você passa... E ele dura a habilidade dele umas 8 horas. Geralmente eu retoco... Quando eu retoco... É... É mais tipo na hora do almoço. Ou então no dia que tá muito quente. Eu tenho suado muito. Aí eu gosto de retocar. Mas a duração dele é de mais ou menos 8 horas. Então é o tempo certinho que eu vou... Trabalhar e volto. E por último... É... É um demaquilante. Que eu acho... É... Que pra mim tem dado certo. Na verdade é esses lencinhos. É da Nivea. É esse lencinho aqui. Que ele é 3 em 1. Ele... Tira... Ele é um removedor de maquiagem. Que é a prova... Que tira até a maquiagem à prova d'água. E ele limpa bem e remove todo o excesso de oleosidade no rosto. Então tipo... Eu tenho gostado bem. Eu comprei aqueles kitzinhos que vem com 3. Então eu adoro. Ele dura bem. Esse aqui ele vem com 25 unidades. Com 25 paninhos. E... Eu acho gostoso. Porque na hora que você passa no rosto. Ele deixa meio refrescante o rosto depois. É por isso que eu adoro. Espero que vocês tenham gostado. É... E me conta se você já usou algum desses produtos. Se não usou... Que acha. E... Qual produto de... É... Cuidado com o rosto você usa. Me conta aqui que eu quero testar também. Se vocês quiserem que eu faça uma... Uma resenha dos produtos específicos. Vocês me falam aqui nos comentários também. É... Que a gente faz futuramente. Não se esquece do seu joinha. É... De se inscrever no canal. E até a próxima. Fui!